Olá, ginhos e gênios! A Bela Feia é confirmada como substituta de Luz do Sol na Record TV. Saiba mais! De acordo com o site Observatório da Televisão, a Record TV anunciou na última terça-feira que a novela Bela Feia irá substituir a reprise de Luz do Sol. A informação foi apurada pelo site na telinha e posteriormente confirmada pela própria emissora em seu Twitter. Com essa novidade, o público poderá então se preparar para assistir o sucesso do canal produzido entre 2009 e 2010, em parceria com a Televisa. A data para a reestreia do Folhetim já foi informada também. Será na próxima segunda-feira, dia 12. Segundo na telinha, sua vinculação será culminante aos capítulos finais de Luz do Sol. A versão brasileira agora certa na programação do canal Edir Macedo conta com Gisele Thier e Bruno Ferrari como protagonistas. E aí, pessoal, gostaram da novidade? Me contem abaixo nos comentários. Se inscreva no nosso canal para mais novidades. Conheça o nosso site e os nossos outros canais. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.